Vamos tocar a sedeira? Vamos tocar a sedeira? Vamos tocar a sedeira, né? A gente tem uma loxinha aqui na sedeira, aqui na sedeira, aqui na sedeira, aqui na sedeira. Aqui na sedeira, 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 aqui na sedeira. Nós é que temos ahora que nos abono a esconder os nossos e aproveita que ela acabou de um Natal, então aproveita. E a gente quer falar que a gente parece dois compostos, aqui nós somos três porque eu queria Obrigado. Obrigado. Eu também estou usando um app, um aplicativo, que pode baixar pelo telefone, é aquele de graça. Tranquilo. Tem tudo lá dentro, todos os CDs, tudo de graça. Partituras, aulas de sexo. Então, procure o que vai ser muito engraçado, porque você está sendo atualizado toda semana. Acho que é isso, não é? Agradeço a todos os CDs, aproveitar o meu pagamento nos três dias. Só tem que dar luz. Muito obrigado. Marcelo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço a todos os códigos para contribuir para a чаça de outras pedras. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.